Olho a Olho, com Cida Campos. Cachoeira Itapemirim, cega as informações referente a barragem de Alegre. A defesa civil de Cachoeira Itapemirim fala a respeito. Atenção moradores, a defesa civil informa que não rompeu barreira nenhuma. Só existe uma barreira em risco e Alegre. Nós estamos verificando, por favor, não entre em pânico. Não use rompimento de barreira, por favor, não entre em pânico. Olho a Olho, com Cida Campos.